Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos reis Ai de quem duvida O general que vence o mal Nem posso confiar Jesus de Nazaré Clame ao Senhor Teu Deus canta ouvidos A sua voz Fidelidade santa Pois isso só depende de nós Quando ouvir o chamado de Deus No teu coração diga aleluia Experimente essa luz que te abraça E que pode ser sua Levanta o pobre do povo E exalta o necessitado Jesus, tu tens sido o refúgio Dessa nova geração O amor que Deus tem por você Nunca mais será tirado O amor que Deus tem por você E o rei dos reis E o rei dos reis E o rei dos reis Mas de quem duvida, general, que vence o mal Eu posso confiar, Jesus, de nossa Clame ao Senhor, clame ao Senhor, teu Deus Não ouvidos a sua voz, fidelidade santa Pois isso só depende de nós Quando ouvir o chamado de Deus no teu coração Diga aleluia Experimente essa luz que te abraça E que pode ser sua Levanta o tremendo do amor E exalta o necessitado Jesus, tu tens sido um refúgio Desta nova geração Geração O amor que Deus tem por você Nunca mais será tirado Ele é o rei dos reis Ai de quem duvida Um general que vence o mal Nele posso confiar Porque ele é o rei Nos reis Ai de quem duvida O general que vence o mal Nele posso confiar Jesus, de Nazaré 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 Jesus, Jesus Jesus, Jesus